Olá pessoal, eu sou Giovanna Longo, auditora da Receita Federal, aqui em Foz do Iguaçu, e estou no canal Compras Paraguai para tirar dúvidas de vocês. Vamos falar agora sobre pneus. É permitido comprar pneus no Paraguai e entrar aqui no Brasil? Não no conceito de bagagem. Partes e peças de veículos não entram no conceito de bagagem. Então a pessoa pode comprar pneu no Paraguai? Pode. Mas ela vai chegar na doana, vai se apresentar e essa importação do pneu vai ser feita no regime comum de importação, via uma declaração simplificada de importação. Então ela não pode trazer pneus no conceito de bagagem, como bagagem acompanhada. O que acontece caso for fiscalizado e qual a pena específica nesse caso, Giovanna? Se a pessoa for fiscalizada aqui na doana, ela vai poder pagar o imposto devido, que fica em torno de 60% a 80% do valor do pneu, via declaração simplificada de importação, regime comum de importação, como eu disse. Se ela for pega em zona secundária, ela vai ter o perdimento dos pneus. Se ela for pega em zona secundária, ela vai ter o perdimento dos pneus.